Policiais militares da ROCAM do 24º BPM apreenderam uma arma de fogo e uma quantidade de drogas durante diligências no bairro São Jorge, em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo informações da polícia, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no referido local. Diante disso, a equipe se dirigiu até o local e constatou a veracidade dos fatos. O suspeito foi visualizado em frente a uma residência, mas conseguiu fugir quando avistou o policiamento. Na ocasião, o efetivo fez uma varredura no local e acabou encontrando um revólver calibre .32 com 5 munições, além de 16 gramas de maconha e 2 gramas de crack. O material foi apreendido e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil em Santa Cruz do Capibaribe. Para o Santa Cruz Online, Heloisa Saraiva.